Fala meus bonitos e bonitas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar de jogos que vão sair, eu acho, eles vão sair um dia né Alguns podem sair em 2024, mas eu quero falar de jogos aí que estão pelo menos no meu radar pra sair e tal Mas que eles não tem datas específicas pra sair, tem previsões que dá pra sair esse ano e tal Mas não existe nada oficial né Isso aqui é meio que um spin-off do vídeo que eu fiz de jogos que vão sair em 2024 Porque esse aqui a gente não tem certeza, mas são jogos que eu quero ver logo, eu tô animado por eles, são interessantes né Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vambora pro nosso vídeo Bem, vamos começar com Where You In This Meet Esse jogo aqui é um jogo ali oriental né, focado em um combate de action E o combate do jogo, desse jogo ele lembra um pouco Sekiro e tal E ele tem muitos elementos de mundo aberto ali, exploração e etc O combate desse jogo parece estar muito divertido Mas o que chama mais atenção nesse jogo é o fato dele utilizar habilidades de animais Ele lembra muito o filme Kung Fusão, não tem como Aí você pode tipo, aprender, utilizar o movimento de um sapo, observando um sapo Um movimento de, sei lá, um gorila, um leão, um tigre É muito legal, as habilidades são muito criativas Sem contar as peças de fast travel do jogo, que você tipo, voa no negócio É um negócio muito louco a movimentação É um jogo que tem umas características bem únicas Principalmente no esquisito, de você se transformar em animais Foi isso que mais me chamou atenção né E você consegue realmente aloprar os inimigos Você pega, joga um urso longe, você joga inimigos na parede pra revelar caminhos É muito da hora Eu curti bastante esse jogo Espero que ele saia parecido com o que ele foi revelado aí Bem, Blood Survival é o jogo dessa lista aqui que eu mais quero ver um bom resultado Porque eu acho ele muito bonito né Esse jogo ele tem uma câmera ali de terceira pessoa bem próxima, medieval Onde muitos chamam ele de tipo um The Last of Us medieval E meio que faz sentido Porque você tem todos os elementos ali né Só que medieval, você tem um stealth Que você vai ali mais tranquilo e tal né E você tem inimigos humanos Mas você também tem inimigos que são tipo zumbis né São pessoas, é como se tivesse um surto zumbi Numa era medieval né Você me lembra até uma série chinesa que eu assisti uma vez, esqueci o nome E você basicamente tem isso no jogo E é muito interessante O combate do jogo parece ser bacana A movimentação, os gráficos, o personagem Me chamaram muita atenção Você pode andar rastejando no chão com boneco Só deve fazer um barulho de nada a armadura de placa né Mas deve ser bem interessante Esse aqui também não tem uma data muito específica Mas eu espero que ele seja um jogo bacana E não seja a pena aquele jogo que chamou atenção pelos visuais né Porque esse jogo eu acho ele lindo Eu acho ele muito promissor também Parece muito interessante Outro jogo que parou a internet na época Eu acho que vocês devem lembrar dele É o One Record Esse jogo ele chamou muito atenção Por quê? Vocês estão vendo aí né Parece uma gravação real Parece uma parada de verdade Muita gente ficou questionando na época Se isso era real Se não era E que poderia ser apenas um base dos desenvolvedores ali né Os devs mostraram ali O jogo sendo rodado na Unity por exemplo Que de fato é um projeto real Se vai ser bom Se vai ser um projeto efetivo E não apenas gráficos Isso aí só o tempo vai dizer quando ele lançar Mas sem dúvidas é um jogo que ficou no meu radar E chamou muita atenção na época ali Porque cara É um negócio que mostra que tipo assim Caraca que nível que a gente chegou com o fotorrealismo né Ele consegue utilizar algumas formas de mascarar um pouco né O 3D quando são NPCs por exemplo Que são momentos que a gente consegue perceber mais Mas os cenários eles conseguiram fazer com primor nesse jogo Dando uma vibe de realismo absurdamente alta pra este game Cara One Record sem dúvidas também É um jogo que eu acho que a galera vai pirar Se ele for um jogo divertido pelo menos né Porque se for só gráfico a gente vai jogar um comecinho e vai enjoar Do Kevin O jogo que existe Mas não sei se ele existe né Esse jogo ele é lindinho demais também Ele é um daqueles jogos na vibe coreana Mundo aberto Que você explora com os negócios tudo coloridinho E tudo parece ser bem divertido A cidade parece ser viva As formas de locomoções são legais Skate, patinhos Acho que tem patinete também Você plana com guarda-chuva E ele mistura bichinhos tipo Pokémon né O pessoal brinca O bichinho dos K-pop da vida É o Dokev né Ele é um joguinho muito bonitinho Mas ele chegou a ser adiado E a gente não sabe ainda né Se ele sai em 2024 Se ele sai em 2025 por aí Mas sem sombra de dúvidas é um jogo bem legal Mas ele é um daqueles jogos que a galera fica assim Será que ele é verdadeiro? Será que ele realmente vai sair? Então fica aí a questão Outro jogo que é da mesma desenvolvedora Que é a mesma criadora do Black Desert né Que é a Probeis Que tá fazendo o Dokev E tá fazendo esse aqui Que é o Crimson Desert Que se não me engano ele se passa no mesmo universo De Black Desert né Só que ele aqui é um jogo mais focado Sem ser um MMO Esse jogo ele também é bem bacana Ele é uma mistureba de muitas coisas tá Você vai ver Você vai ver referência a tudo Tipo Ele mistura um pouco de Zelda Você cair Aquelas quedas livres Tipo planando Com as ilhas flutuantes De Tears of the Kingdom Ele mistura um pouco de Sei lá as vezes Assassin's Creed Enfim né Mas ele parece divertido Não é porque você tá misturando vários gêneros legais Que ele não pode ser divertido né Só fazendo isso daí bem feito Ele tende a funcionar Mas ele realmente parece uma mistureba maluca né E você pode usar tipo salto com vara Pra pular muros assim Cara eu achei isso muito genial Tem umas coisas bem legazinhas e criativas Que você nota em alguns projetos aí Principalmente orientais sobre esses jogos né Mas o Crimson Desert é outro Que também tem uma vibe muito legal E vindo ali dos criadores do Black Desert né Que é um estilo de jogo Que eu acho que eles já sabem criar bem Eu acho que o Crimson Desert Ele é mais promissor talvez Do que o Dokkan A gente só precisa ver como é que vai ser a questão desse jogo É de progressão Outro jogo aí que eu trouxe há não muito tempo atrás E que eu achei maneiríssimo também É o Windzoy Esse jogo ele tá sendo desenvolvido pelos mesmos criadores Do PlayerUnknown's Baron Grounds Só que é uma vibe diferente né O Windzoy é basicamente Um jogo tipo The Sims né Só que mais oriental ali né Pelo menos os personagens parecem muito mais orientais Mas eles falam assim Ah dá pra você criar personagens ocidentais Eles ficam aqueles personagens ocidentais orientalizados Não tem muito pra onde fugir né Mas o jogo é muito bonitinho Ele parece bem bacana Que é basicamente isso Um jogo de Você controla ali o mundo Não só o seu personagem Mas meio que o mundo ali também E você constrói sua casa Você trabalha Você compra móveis Você compra as coisas aí Que você precisa Pra você fazer dentro do game E por aí vai né É basicamente Um jogo de gerenciamento ali De gerenciar a vida A casa e etc Em resumo é basicamente isso né É um The Sims oriental Basicamente tá É um joguinho que Parece tá bem bacana Ele é bem bonitinho né Ele chama muita atenção Pela sua beleza gráfica também Mas que promete aí Vamos ver se o The Sims né Vai ter um concorrente bacana Aí a altura dele né Porque o The Sims basicamente Não tem concorrente né E aí aí Lança aquelas DLCs de mil reais ali Tranquilamente né E temos aqui O Project The Perceiver Esse jogo ele é Meio que semelhante ao Sekiro né Ele é um jogo basicamente De espadas samurais ali Onde você pode escalar Casas por exemplo Tem uma exploração vertical E você tem bastante combate Realmente que relembra o Sekiro Porque é um estilo de combate Com bastante choque de espadas né Tipo você vai batendo Quebrando postura ali Dos inimigos né Você tem umas firulinhas aqui Ou outra e tal né Mas ele tem mais ou menos Esse foco O que é bem legal também O combate dele é bem coreografadinho Assim parece bonito né E já teve algumas gameplays Os próprios devs jogando ali Meio que ao vivo E o jogo parece Tá bem bacana Parece tá bem divertido né Os inimigos tem uma variedade interessante Dentro ali do que foi mostrado E também a princípio Você pode tipo se transformar Transformar as armas Tipo como se fosse uma magia As armas viram uma arma pesada E tal E você ataca os inimigos É meio que uma mistura ali Ghost of Tsushima E um Sekiro O jogo parece que tá bem interessante E bem Só pra gente finalizar Vou colocar uma menção honrosa aqui Que é um jogo que também é bacana né Cara Acho que vale a gente mencionar dele Que é o Daba Land of Water Daba The Land of Water É o jogo dos mesmos criadores Do Siner Sacrifice Para Redemption Que é um Soulslike legalzinho ali né E ele tinha uma boa movimentação Na época Esse Soulslike E agora o estúdio Tá desenvolvendo esse jogo E cara Ele parece bem legal O combate do jogo Até onde a gente viu ali É bem interessante Ele é um meio que Soulslike ali Até mistura um pouquinho De umas firulas de Reck and Slash Talvez E você tem muitos inimigos Que é uma coisa que a galera ali Da Siner Sacrifice for Redemption Fez legal né A gente tem bastante variedade de chefes Que parecem ser bem únicos Parecem ser bem criativos Tanto no design Tanto na forma de você combater deles Então É um jogo que também Me chamou a atençãozinha Eu achei ele bem bacanudo E no geral São esses aqui Os 7 barra 8 jogos Que A gente vai ter Eu acho que é esse daí A gente vai ter Um dia Eu espero É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau, tchau Tchau